Hoje vamos falar com Tito Elbing, o diretor artístico do grupo IN, W, IN7, Art e IN Club. Olá Tito. Olá Paulo, tudo bem? Antes de mais quero-te agradecer a tua presença aqui no programa. Começo já por dizer que admiro o teu trabalho, acho que ao longo destes anos tens conseguindo um trabalho extraordinário, um respeito muito grande por todos aqueles que trabalham contigo e eu acho que isso é de louvar. Muito obrigado. Gostava só que me falasses o teu momento atual na noite. Olha, neste momento e há uns anos esta parte, voltando um pouco mais atrás no tempo, eu comecei a trabalhar com José Matos, proprietário do grupo IN e das Quatro Casas, há cerca de seis anos atrás, nós começámos por trabalhar só no IN7 a um dia específico, que era o domingo e ele quando me contratou foi com essa função, de continuar os domingos que eu fiz durante onze anos no antigo e famoso Café da Ponte, para passarmos, para começarmos a fazer as coisas no IN7. E não estive durante um ano, um ano e pouco a trabalhar só os domingos, sempre com casa cheia, felizmente. E depois as coisas, a nossa intimidade, não só profissional, mas também de amizade, foi evoluindo e passei a ficar mais dias no IN7. A minha função neste momento passa não só por fazer de animação, ou speaker, ou MC, como quiseram chamar, ou domingo, que é aquilo que faço há 16, 17 anos, se não há mais, há mais até. Por também ter a parte de coordenação das relações públicas e dos promotores das quatro casas, mais concretamente neste momento mais em três, no IN7, no IN7, e organizar as festas, os eventos, contratar os DJs, contratar as bailarinas, como fazer, que tipo de animação fazer, enfim, ao cabo, arranjar a solução para que a casa esteja sempre cheia. Tu, com os danos todos que tivestes, muitos contactos que tiveste com o D-Shockers, como é que tu vês o panorama nacional a nível de DJs? Olha, eu senti-o evoluir a nível de DJs nacionais, estamos a falar de DJs nacionais, correto? Exato, exato. Ok, eu senti que os DJs nacionais, há uns anos, esta parte, o DJ quase sempre era um DJ residente, raramente era um DJ que andava a circular pelas casas todas, ou era chamado DJ não residente, que podia eventualmente tocar pelas casas. Dá uns anos, esta parte, e foi uma coisa engraçada, e eu acho que é muito bom e vantajoso, não só para o DJ, mas também para as casas, e até mesmo para o panorama musical português, também a nível de rádios e tudo isso que abranja a música nacional, que é o DJ começou a ser produtor também. Percebeu que a produzir música não só tem a possibilidade de conseguir mais datas, consegue encaixar outro poder económico, consegue pedir outros valores, consegue abranger a sua agenda de uma forma muito mais alargada, e eu acho que isso é vantajoso. Então, o que estás a dizer, praticamente é um conselho, não é? Para quem é DJ e não é produtor, que se calhar deve começar a aplicar-se um bocado na produção, o que queres dizer? Eu noto, Paulo, eu noto que os DJs que começaram a produzir temas próprios, começaram a ter a agenda mais preenchida, e começaram a ter muito mais pedidos de todos os DJs que eu conheço, eu sinto que o DJ que ficou limitado a pôr só música, acabou por ficar um bocado limitado a nível da agenda. Não significa isto, como em tudo na vida, isto são ciclos, portanto, isto pode demorar um ano, pode demorar mais dois, três, é o tempo que tiver que durar. Então, quer dizer, não é obrigatório que ele, por exemplo, para tocar, que um DJ que quer é tocar numa das tuas casas, que tenha que ter a produção. Não, claro que não. O que é que tu aconselharias alguém para poder tocar numa das tuas casas? Olha, um DJ que para que toque num destes quatro espaços, acima de tudo tem que ter uma filosofia, que é uma filosofia que eu tenho há anos, e que por cá se encontrou com a mesma filosofia que o José Matos tem, que é uma filosofia de o DJ, mais do que ter um grande tema, mais do que saber tocar muito bem, tem que saber ter uma leitura de casa. E a leitura de casa passa por as pessoas que estão na discoteca manterem-se o máximo de tempo possível e que estejam divertidas, porque isto é como tudo na vida. Imagina, tu podes ser muito bom DJ, e quando digo tu, um DJ, seja o qual for, pode ser muito bom, e tu sabes que isso pode acontecer, que é ser muito bom e toque muito bem nesta casa, e vou tocar na casa ao lado e não funciona. E no entanto, tu passaste praticamente o mesmo set, fizeste exatamente as mesmas misturas e passaste exatamente as mesmas músicas, mas resultou ali e não resultou na outra. Para alguma coisa foi. E um DJ que tenha uma boa leitura de casa, consegue sempre aguentar a casa ao máximo de tempo possível, porque isto é uma questão de rentabilidade, não é? Porque o DJ que é convidado, que vai receber um X, a casa tem que faturar o dobro ou o triplo para conseguir poder pagar ao DJ. Portanto, aquilo que eu, quando contrato um DJ, contrato com o objetivo de saber que aquele DJ, pelo menos, vai-me saber manter a casa. Nestes anos todos, tens alguma noite caricata, ou boa, ou má, em relação a um Dishockey que deseja te salientar? Uma matuação, ou um Dishockey que tentava fazer uma projeção na noite e não conseguiu fazê-la? Já, 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 inclusive até já apanhámos, eu não vou falar em nomes, porque acho que isso não se faz, até porque voltamos à mesma situação de que há o DJ que pode ser muito bom e para aí naquela noite as coisas não correram bem, mas eu posso dizer que já tive um DJ que foi dos DJs mais caros que passaram pelo IN7, um DJ com renome internacional, ok, que tem músicas, produtor também, que faz duas, três músicas, quatro músicas e muitas delas passam na MTV, foram músicas muito conhecidas, que não acham alguns clássicos e que chegou ao IN7 e em meia hora esvazou-me uma casa completamente cheia. Cheia, mas completamente cheia. Cheia. Vai ao encontro daquilo que dizias, não é? Aquela leitura de pista é muito importante, não é só ser DJ por ser DJ, porque tem nome, tem que ter algum conhecimento de maneira que consiga fazer essa leitura e gerir essa leitura naquele momento. E esse é que é o problema, repara, é que o nome do DJ fez-me com que eu conseguisse encher a casa, de tal maneira mais do que ela já estava habituada a estar, mas depois o trabalho dele no local não me foi lucrativo minimamente, em meia hora acabou. Tito, o que é que achas que pode ser feito ainda na noite, de maneira que haja mais espaço para que, para os DJs, com mais oportunidades? O que é que achas que ainda pode, neste momento, esses espaços ou...? Estamos a falar a nível nacional. A nível nacional, sim. Eu acho que aquilo que vocês estão a fazer, o próprio programa de televisão, é uma forma de inovar e educar as pessoas a arranjarem mais espaço para que haja mais abertura, para que o DJ possa ter mais mercado. Porque a nível de diversão noturna, eu acho que chegamos a um limite de, pelo menos em Lisboa, atenção, eu estou a falar mais concretamente em Lisboa, a concorrência chegou ao limite, não dá para abrir mais espaço. Eu acho que quanto mais abrimos, pior é, porque também não há tanto mercado para isso. Mas, a nível de DJs, eu acho que, por exemplo, aquilo que vocês estão a fazer, eu tenho um programa de televisão, haver programas de televisão que divulguem, não só a diversão noturna, mas também o espaço de DJ, é uma forma de lascar. Agora, vou tocar aqui num ponto que, entre nós DJs, é sempre muito melindroso, que é as figuras públicas, neste momento, nas cabines, não é? Eu, pessoalmente, não tenho nada contra isso, não é? Acho que cada um tem que ter o seu espaço, cada um consegue conquistar o seu espaço, mas queria que tu, que estás bem dentro desta situação, conhecestes o que é que tu achas em relação aos DJs de figuras públicas. Eu tenho aqui duas ou três respostas para te dar em relação a essa pergunta. Independentemente daquilo que a pessoa for, for jogador da bola, for ator, for… o que a pessoa faça como profissão na vida dela, se a dada altura resolveu ser DJ, e se for um bom DJ, porque as pessoas podem ter a sorte e podem ter não só a sorte, mas também nascer com as pessoas, há coisas que nascem com as pessoas, terem o feeling e serem um bom DJ, ótimo. Se não o forem, isto queria que o problema da pergunta, das duas perguntas anteriores que tu me fizeste, que é, eu vou-me pôr agora no lado de quem contrata e de quem quer encher uma casa. Que é, por um lado, eu ir buscar uma figura pública que é ator, ou de cinema, ou de teatro, ou seja, daquilo que for, e que de momento para o outro passa a ser DJ, e eu, através do nome dessa pessoa, eu sei que vai ver pessoas que vão atrás para ir ver. Não me significa isso que depois não corra o risco, quando ele estiver a tocar, que não me vá fazer o efeito contrário, que é, as pessoas que foram vê-lo, começam a sair pela porta fora. Vemos de tanta equipa determinada. Obrigado Tito. De nada. Pela tua presença. Tito.